O fim de semana vai ser de folia pra muita gente, pra quem quer ir com uma super produção pro carnaval, a gente trouxe ajuda, viu? A maquiadora Aline Oliveira. Tudo bem, Aline? Tudo bem, vocês? Tudo jóia. Bom, você já começou uma maquiagem com bastante brilho, né? É, eu já iniciei a vitória, coloquei um pouquinho de brilho aqui, eu vou ensinar a vocês como vocês colarem esse brilho fixar, vocês curtirem a noite ou o dia de festa sem que ele saia. Você fez uma pele primeiro, né? Sim, preparei a pele dela, fiz uma sombra bem levinha e já colei um pouquinho de brilho e um pouco de iluminador. E tem um delineador também diferenciado, é isso? Ele é azul? Fiz um delineador azul. Que legal. Nessa época do ano, a cor é bem legal, pode usar, pode abusar da cor? Exatamente. O interessante do carnaval é que você pode se divertir de uma maneira que você não se divertiria em outras épocas do ano, né? Você brinca com as cores, com os brilhos, com as texturas da maquiagem. Sim. Então, vamos ver como é que faz para colocar primeiro esse brilhinho aí do lado? Esse brilhinho azul, tá certo. Esse brilho azul, ele é um pouco mais firme, o brilho dele é maiorzinho. Então, você vai precisar de uma cola, realmente uma cola de brilho mesmo, de glitter. E essa cola compra em qualquer casa de maquiagem? Qualquer casa de maquiagem. E é para a pele mesmo, específica? Para a pele, exatamente. Ela é bem líquida. Então, assim, se você colocar direto na maquiagem, como eu já preparei a pele, pode vir a abrir essa pele, a desmanchar o que eu preparei antes. Então, eu coloco uma quantidade na minha mão, dou batidinhas com o dedo e eu deposito só um pouco de produto. Não preciso deixar molhado aqui de cola, senão, ao invés dessa cola fixar, ela vai soltar o brilho. Então, tem que estar quase seco. Aí, a própria o dedo que já está meio coladinho, você já pega o glitter? Ele mesmo já puxa o glitter e já vai depositando. Faz uma leve pressãozinha, só para ele colar, porque depois que essa cola secar, aí não tem perigo nenhum desse glitter sair. Às vezes, no carnaval, a pessoa sua um pouco, né? Principalmente quando está à tarde, assim, ou à noite, às vezes, quando está calor. Essa cola segura legal. Essa cola segura legal, uma cola prova d'água. Ai, que bom. Você pode usar também cola de cílios. Não necessariamente você precisa comprar uma cola de glitter, mas você pode usar uma cola de cílios. Até uma outra dica que eu vou dar é em relação a passar no corpo. Como você falou, né? Geralmente, a maioria das festas de carnaval são durante o dia. Então, bacana você sempre usar filtro solar, né? Para não acontecer de ter alguma queimadura, insolação e tudo mais. E dá para você colar os glitters mais finos também com o filtro solar. Olha, que legal. E aí, essa volta do olho, a pessoa faz do jeito que ela achar que é o mais legal. É. Agora você usa a sua criatividade. Não necessariamente você precisa ter uma temática para fazer a maquiagem de carnaval, né? Fantasia e tudo mais. Você pode criar as suas formas. E esse glitter a pessoa acha onde, Aline? Casa de maquiagem. Tudo em casa de maquiagem. Já é específico, tipo, para pele de rosto? Isso. Isso. Na verdade, você pode usar também glitter de papelaria. Não tem problema. E esse depois, na hora de tirar também, usa um demaquilante ou um sabonete? Ó, o ideal do glitter mesmo vai ser o banho. Porque o demaquilante, ele vai tirar a maquiagem. Porém, as partículas de glitter, principalmente os mais fininhos, elas vão continuar. A única coisa que vai tirar vai ser o banho. Banho mesmo. Sabão, sabonete, shampoo. Tanto que você nem precisa se preocupar em questão na transpiração, porque você pode transpirar, dançar, tranquila, que a maquiagem não vai escorrer. Você falou de passar aqui também no corpo. Mostra um pouquinho para a gente como é que você faz. Aqui, no colo, no braço, no corpo todo, você pode passar com um filtro solar. Já faz duas coisas de uma vez só. Isso. Que é importante, né? Você tá... Você aproveitar, porém, cuidando da pele. Passa o filtro solar. Antes que esse filtro deixe uma camada bem fininha. Aqui vem um pouquinho do glitter azul. Você deixa uma camada bem fininha e antes desse glitter colar, com o pincel, com o dedo mesmo, acho que o pincel fica mais prático. Antes desse filtro solar secar, você deposita o glitter aqui. Ah, que legal. Então, já passa numa região, já põe o glitter. Já passa numa região, já vai pondo. Olha que lindo que fica. Fica mesmo. E esse glitter, ele se mantém, né? O pessoal brinca até, que brinca carnaval até terça, mas fica com glitter até no outro fim de semana, né? Fica, fica, com certeza. E aí, pode variar tons de glitter também. Eu tô vendo aí que você tem um mais claro, um mais dourado. Exatamente. Usa a criatividade. Ó, na hora, o filtro solar, ele fica meio branquinho. Tá vendo? Conforme ele vai secando, ele vai aderindo à pele e vai ficando transparente. Esse pincel que você tá usando é um pincel de blush? Pincel de blush normal, só pra facilitar aqui, ó. Esse glitter já é um pouco mais fino, então ele dá um efeito diferente desse. Mais douradinho também, esse é furta-cor, então conforme ela se mexer, vai dar um efeito diferente também. Vai, a luz vai modificando. A luz, a luz do sol, o movimento dela. Eu vi que o batom dela também tem um pouco de brilho. É o batom ou você colocou o glitter? Coloquei o glitter. Mesma coisa do filtro solar. Passo o batom antes de secar com o dedo, aí você pode pegar com o dedo mesmo, deposita, dá leves batidinhas e espalha esse glitter. Também ele não vai cair. Fica firme ali. Fica. Delineador dela. O que eu fiz pra ele não borrar? Pensando nisso, que muitas horas de festa e tudo mais, eu usei um produtinho que deixa esse delineador à prova d'água, mas hoje no mercado você pode encontrar diversos produtos já à prova d'água ou que transformam a maquiagem em à prova d'água. Inclusive a máscara de cílios, né? Porque quando sua muito, a gente fecha o olho, daí fica meio panda, né? Exatamente. Vai te prevenir disso também. A máscara de cílios é importante, usar uma máscara à prova d'água. E aí depois é abusar das cores, dos tipos de glitter. Da sua criatividade, exatamente. Pra colar então no corpo ideal, filtro solar. Filtro solar fica bacana. Eu digo filtro solar pensando nessa questão da proteção também. Não, é melhor que também não precisa comprar uma outra cola, né? Eu ficar passando cola. É verdade, todo mundo tem, né? Então, essa colinha especial pra colar mesmo no rosto ou então a colinha que usa pra colar cílios postiços. A cola pra colar cílios postiços. Eu, particularmente, acho mais confortável o filtro solar, por exemplo, ou a colinha de cílios que ela, você pode, aliás, desculpa, eu acho mais interessante a cola de glitter mesmo, porque a cola de cílios ela tende a repuxar um pouco a pele. Ela vai ressecando e daí ela tem a textura de uma cola mesmo, então ela pode até esfarelar. Essa daqui é mais difícil de sair. Inclusive, quem faz aquelas maquiagens em cinema pra envelhecer a pele, eles usam uma cola também, né? Exatamente. Que é pra deixar aquela craquelada, né? É, pra dar a textura do imugado, da pele mais madura. Então fica a dica, nada de passar muita cola, não. Isso. Com bastante cuidado. Tudo você vai passar com cuidado, né? Sempre tira o excesso, deposita. Depois você vem antes do produto secar, coloca a quantidade ideal de glitter. Começa a preparar bem antes, então, pra ficar legal. Isso. Se prepara que vai fazer uma sujeirada no banheiro, mas vai valer a pena, que fica linda. Fica linda, iluminada, brilhante pro carnaval. E maravilhosa pra curtir as festas. Que legal. Muito obrigada, viu, Aline, pelas dicas. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Espero que o pessoal em casa possa se divertir bastante aí, usando essas dicas que a Aline trouxe pra gente. Obrigada. 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 A CIDADE NO BRASIL